Sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações, no vídeo de hoje vamos fazer 4 orações para Santa Luzia para curar a visão. Santa Luzia é conhecida por sua generosidade, humildade e devoção. Nascida na Itália, ela fez voto de castidade e doou todos os seus bens aos necessitados. A divina é aclamada como protetora dos olhos por ter arrancado os seus próprios e entregado ao seu carrasco, quando foi perseguida por sua crença. Essa atitude significou que ela preferia não enxergar a renegar sua fé. Vamos rezar? Oração para a cura dos olhos. Ó Santa Luzia que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé. Ó Santa Luzia cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar a Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude de fé. Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós. Coloque a mão nos seus olhos e faça a sua intenção. Santa Luzia, proteja a minha vista, os meus olhos. Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservar a luz de todo o mal. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, na fé pelos quais, pela fé, com a alma iluminada eu posso ver a Deus e seus ensinamentos para que eu possa aprender contigo e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse, os olhos são a janela da alma, Lucas 11 a 34. Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, dai-me luz e discernimento. Santa Luzia, rogai por nós. Amém. Oração para a cura das vistas. Ó, Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma, e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos Santa Luzia, que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da proteção divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido, fazer o pedido. Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Ó, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia rogai por nós. Amém. Oração a Santa Luzia Santa Luzia, consagrada a Deus com voto de castidade, enfrentastes com fortaleza quem tentava violar este voto. Não aceitastes de forma alguma adorar falsos deuses e, por isso, fostes martirizada. Alcançai-me de Deus a firmeza em meus bons propósitos. Protegei-me contra todo o mal dos olhos. Peça agora a Santa Luzia, a proteção dos seus olhos. Fazei que eu use da minha vista, somente para olhar o mundo e as pessoas com caridade e otimismo. Pela vossa poderosa intercessão, alcançai-me a força de superar qualquer contrariedade, principalmente, a que estou passando agora. Diga a Santa Luzia todos os seus problemas, mantendo viva minha fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém. Se você deseja abençoar a vida de outras pessoas, assim como a sua, compartilhe esse vídeo para os seus grupos de amigos do Facebook e WhatsApp. Lembre-se ao compartilhar os vídeos, você já está cumprindo o seu chamado de evangelizar e levar uma palavra de salvação para aqueles que precisam. Obrigada por orar conosco e fortalecer ainda mais essa corrente de orações. Veja também estas outras orações do nosso canal, que você também pode gostar.